Em Teoflotone, o repórter Fantoni Pesso acompanhou a tradicional festa em comemoração ao Dia das Crianças. O evento é uma parceria entre a Associação de Moradores e a PM. Pais e crianças se reuniram mais uma vez na Praça da João XXIII. A festa teve, claro, muita, mas muita brincadeira na quadra. No parquinho, tudo sob o olhar atento dos adultos. Teve quem aproveitou para cuidar da beleza. Para repor energias, o estoque de pastel e geladinho foi reforçado. A festa reuniu moradores dos bairros João XXIII e Teófilo Rocha. Segundo Maria, a presidente da Associação Comunitária dos Moradores do bairro Teófilo Rocha, foi mantida a tradição que tanto faz bem aos pais e crianças no dia 12 de outubro. É um desafio grande, mas quando a gente se une, né, de mãos dadas com a comunidade, com os comerciantes, com as entidades que aqui tem, com o verdadeiro serviço da política, porque aqui a gente tem o apoio também da prefeitura, das secretarias, da Câmara, onde quem está lá entende que está na política e está a serviço da população, aí se torna mais fácil, sabe? Aí o que é difícil se torna superado. A festa do Dia das Crianças na Praça da João XXIII é realizada há 11 anos pela Associação Comunitária dos Moradores do bairro Teófilo Rocha, mas a parceria com vários segmentos da sociedade é importante para dar mais carinho aos pequeninos. Em meio às brincadeiras, as mães aproveitaram um ambiente diferente com os filhos para relaxar. Quem é que está brincando mais hoje? É a mamãe? Os dois. Os dois estão brincando. Porque ele vai e eu vou atrás também. Parceira do evento, a Polícia Militar enfatizou o trabalho humanitário nas comunidades atendidas com ações de segurança pública, segundo o Tenente Ricardo. Fazemos aí esse link, essa mobilização entre comunidade e atrações para as crianças e que elas possam contar com a gente, né? Para ter aí qualidade de vida e um ambiente mais seguro. De acordo com a sabedoria popular, idosos viram crianças no final da vida. A Sida, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, fez a alegria dos pequenos e idosos na quadra. Ela diz ser necessário respeitar a idade das pessoas para dedicar atenção certa a cada faixa etária. Quando a gente fala que o idoso é igual a criança, a gente está usando a forma do idadismo, que acerta o preconceito, entendeu? Da idade. Então a gente pode dizer sim, que o idoso, ele transforma a criança mais feliz do mundo. Por quê? Aquele que cuida, que vive com crianças, a vida prolonga muito mais. Por isso que fala que os avós que acompanham seus netos, eles prolongam suas vidas. Olha, olha pra vocês, vamos aí!